Tenho quase certeza de que todo mundo já leu uma história em quadrinhos, não? Você sabia que nós, paranaenses, gostamos tanto que temos a primeira gibbeteca do mundo? As HQs têm uma gama de gêneros e personagens. Mas me conta uma coisa, você sabe o que é o graphic novel? É um gênero dentro das HQs, considerado um romance gráfico. Não são revistas. É uma história mais complexa, de tema mais profundo. Querendo falar de uma bem especial pra vocês. É a história de um dos personagens da Turma da Mônica, o Jeremias. É escrita por esses dois profissionais aqui, Rafael Calça e Jefferson Costa. Essa HQ fala de algo bem importante. Pensem comigo. De certa forma, todo ser humano é formado da mesma composição. Somos também feitos de dualidades, semelhanças e diferenças, raiva, serenidade, felicidade e tristeza. Mesmo que dentro de uma mesma estrutura, somos diferentes. Mas, como é um jogo que entramos sem saber o resultado, vamos nos compondo conforme nossas relações, ambientes e experiências. Assim, a humildade se forma com diferentes rostos, culturas, enchimentos e música. Por isso, precisamos aprender a construir um mundo digno. Além disso, estarmos prontos para nos defender e colocar limite. E fazer escolhas que sejam boas para nós e para os que estão à nossa volta. Convido você a conhecer o Jeremias, um P.A. como eu, como você. Sei que nem todos vivem em um ambiente leve, acolhedor e amoroso. Mas Jeremias, mesmo tendo tudo isso, teve que enfrentar com sua família a opressão de uma sociedade, principalmente, sobre suas características físicas. Não precisamos passar por isso. Você já pensou em não poder sonhar? Não conseguir se profissionalizar? Não escolher o que realmente deseja, por causa da sua característica física? Não será nada bom se isso acontecer, não acha? Mas nós podemos olhar para tudo isso e contornar essas situações com respeito, igualdade e dignidade. Então leia Jeremias e coloque mais amor na sua vida. Então, eu vou olhar para tudo isso e contornar essas situações com respeito. Então, eu vou olhar para tudo isso e contornar essas situações com respeito. Então, eu vou olhar para tudo isso e contornar essas situações com respeito.